Se inscreve no canal, deixe seu joinha e vamos lá! Aproveite! Se você sonhou com inveja e quer saber o significado mais, se inscreve no canal e dê o seu joinha. Sonhar com inveja ou pessoas invejosas, a inveja é um mecanismo de defesa porque pensa que está desvalorizando o outro e se recupera confiança e autoestima. Na nossa sociedade tão competitiva, onde o sucesso de ambição são mestres de nossas vidas, a inveja espreita na vasta maioria das pessoas que não conseguem apreciar o que têm ou o que são. Muitas vezes esse sentimento desagradável é reprimido e reaparece fortemente nos sonhos. Aqueles que sonham que são invejosos devem refletir sobre o fato de que toda essa energia pode ser direcionada positivamente para o aprimoramento pessoal. Na vida, a inveja tem conotações negativas, enquanto nos sonhos também traz sinais positivos. Veja mais sobre o que significa sonhar com inveja. Se isso você sonha com inveja de alguém, significa que está frustrado por não atingir seus objetivos propostos ou que ainda está em um ambiente no qual não tem mais boas perspectivas. Esse sentimento de inveja pode causar muitos problemas, sentimento que você deveria se afastar, pois a vi inveja é um aspecto negativo e gera maus presságios em sua pessoa. Também significa, além disso, que você vai ganhar coisas sobre pessoas que estão tentando te fazer mal. São dois exemplos. Sonhar que está sendo invejado por outras pessoas significa que está na direção certa para alcançar seus objetivos fixos. Portanto, é recomendável que você continue sem pressa, mas sem fazer uma pausa para silenciar todas as pessoas invejosas que cercam e que lhe desejam mal. Se você sonha constantemente com inveja, é um prenúncio de rancores ocultos, antiéticos, magia negra e de procurar o mal em todos os lugares. Uma forma de poder remover essas energias negativas é o oposto dos aspectos mencionados, pois dessa forma você pode encontrar um equilíbrio espiritual interior. Sonhar com inveja entre colegas representa que você está se relacionando em discussões com seus amigos. Não importa quão pequenos eles sejam, estes, por sua vez, de não resolver, prontamente traria muita desgraça para você. Se você tem inveja de algo, momentos desagradáveis chegando-os. Se alguém tem inveja da sua beleza, é hora de resolver uma situação que foi adiada por muito tempo. Notar uma inveja, aborrecimentos pequenos e imprevistos. Ouvir ou fazer piadas invejosas, mediocridade e pensamentos em ações. Números da sorte para loterias e jogos do bicho se você sonhou com inveja. Inveja, 89. Ser invejado, 90. Notar-se uma inveja, 19. Inveja entre mulheres, 33. Entre homens, 23. Ser invejado por beleza, 7. Invejear por dinheiro e sucesso. 85. Tentar invejar, 88. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente, deixe aquele seu joinha, porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. Obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo. Gostou do vídeo?